A CIDADE NO BRASIL 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 Então os três passos mágicos são assim. Olhar Escutar Sentir Olhar Escutar Sentir Olhar Escutar Sentir Olhar, escutar, sentir O que diz o coração De nada serve fingir Porque ele tem sempre razão Olhar, escutar, sentir O que diz o coração De nada serve fingir Porque ele tem sempre razão Grande Mãe da Natureza Não nos deixes ensombrar Dá-nos um banho de luz Traz o brilho ao nosso olhar Canto Mãe da Natureza Ajuda-nos A despertar No mundo No mundo há tanta tristeza Com toda a gente a cantar Olhar, escutar, sentir O que diz o coração Olhar, escutar, sentir O que diz o coração De nada De nada serve fingir Porque ele tem sempre razão Grande Mãe da Natureza Diz-nos qual é o segredo Para finalmente haver paz E não vivermos E não vivermos com medo Grande Mãe da Natureza Ajuda-nos a despertar No mundo No mundo há tanta tristeza Com toda a gente a cantar Olhar, escutar, sentir O que diz o coração De nada serve fingir Porque ele tem sempre razão Olhar, escutar, sentir O que diz o coração De nada serve fingir Porque ele tem sempre razão Olha, acho que está a sentir O que diz o coração De nada serve fingir O que diz o coração